A Casa Roupa Poemios de dentro, cantando e dançando ao som da orquestra O som estridente que me deram o nome de sangue cristal A Casa Roupa, o ar de falada, o lugar de uma fama Nas portas abertas durante a noite, entra quem quiser Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama E que abismado foi nesse tratado da minha mãe Ela se cansou de dormir só se esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim A sua louca e maldita espera Ela não te faz levar a vida de mulher honrada Se na verdade não é tanto nada Ser mulher direita, por falar que ela era Ela decidiu abandonar o papel de escoxa Para viver entre as mariposas Que fazem pouco naquele local A minha vida foi numa serrante A glória continua Transformei esforça em mulher da rua A glória do sol, o cristal A casa noturna, o ar de falada, o lugar de uma fama As portas abertas durante a noite, entra quem quiser Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado por que se tratar da minha mulher Ela se cansou de dormir só se esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim A sua louca e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não é tanto nada Ser mulher direita, por falar que ela era Ela decidiu abandonar o papel de escoxa Para viver entre as mariposas Que fazem pouco naquele local A minha vida foi numa serrante Agora continua Transformei esforça em mulher da rua A mais nova dona do sol, o cristal O cristal A mais nova dona do sol A mais nova dona do sol E na verdade não é tanto nada